Nós temos um catam limão ciliano que é para fazer licor de limão ciliano. Esse pé de limão ele fica sempre carregado e está aqui atrás da nossa cozinha. Está sempre carregadinho. Nós catamos os amarelos, deixamos os verdes para ir amadurando no pé. E vai sair daqui licores maravilhosos. A quantidade aqui já está boa. Mas pode pegar esse. Pode, pega esse aí também que está amarelinho, esse é amarelinho pode. Está bom. Isso é maduro ou vai ficar... Não, já está maduro. Eles ficam maduros. Pega aqueles dois ali também, aquele e aquele lá. Já vai cuidar que tem espinha aí nesse... Não, já vai cuidar que tem espinha aí.